Tem espetáculo de patinação em Londrina amanhã e sábado no ginásio Moringão. Neste momento o pessoal está fazendo o último ensaio. Nós acompanhamos o início. Agora você confere só um aperitivo. Na pista, 175 patinadores e belas coreografias. A apresentação é amanhã e sábado às 9 horas da noite. O ingresso, 2 kg de alimento não perecível. O local de troca é o colégio universitário. Tudo será doado a entidades assistenciais de Londrina. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite a todos e até amanhã.